e tamo junto pessoal para mais um vídeo aqui do nosso canal se não for inscrito a hora é agora sigam nossas redes sociais arroba o agronosso dá um like no nosso vídeo ajuda a fortalecer o agronosso tamo aqui na horta do uísso para acompanhar ele no trator fazer uns canteiros aqui chega mais e aqui ó ele tinha plantado nabo e aí Tchau, tchau. . 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 Vamos lá. 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 E aqui está o cal que eles estão usando. É um calcário. Cal hidratado e agrícola. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom trabalho. Vamos lá. 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 55 reais, se eu me dê um coentro para eu plantar mais 4, que eu tenho que faltar aqui nessa tabela, eu vendi para ele por mil reais. Quantos canteiros? 17 canteiros. 17 canteiros? Acho que eu cheguei a gastar uns 200 reais. Foi 100% isso aí. Foi 100%? Agora, cebolinha, essas coisas, não... Dá muito trabalho também, né? Não compensa não, entendeu? E para você, que o senhor tá aí, você toca você e o menino, quanto menos trabalho... Não, porque o coentro eu planto, vende para o canteiro, né? A cebolinha, se você estiver boa, você vende para o canteiro, entendeu? É, aqui tem muita gente que faz isso, né? É, vende para o canteiro. A cebolinha tá pequeno, o cara vem aqui e já faz negócio com você. Já faz negócio, já compra, já vende para o canteiro. E aí, senhor Luiz, e o cara vem e cuida do canteiro? Eu tenho um cara aqui, que ele falou para mim assim, se eu plantar, quando eu tenho faltando uns 30 dias, 20, 30 dias para colher, 20, 30 dias para colher, o que é que faz? Ele compra e toma de conta, com 30 dias faltando para colher. Ah, tá. Que aí vai 70% do ciclo. É, vai uns... Quase um terço, né? Quase um terço. É, porque você vai colher para tratar um mês e meio e vai colher para colher um mês, né? Aí é bom. Mas para você cuidar e colher e tirar não compensa não. Dá muito trabalho. Porque sabe por quê? A cebolinha, eu cheguei aqui há 10 anos atrás, a cebolinha era 5 pontos o máximo a 5. Hoje está 3 pontos o máximo a 5. Entendeu? E há 5 anos? Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. E o adubo que era, o adubo na epidemia aqui, antes da epidemia, nós comprava adubo bom, por R$ 85,90. Hoje o adubo melhor, melhor, está R$ 340. Rapaz. Triplicou. Triplicou. Aí o lucro foi embora. Foi embora. Entendeu? Aí está difícil. Então tem que ter esse jogo de cinturão, né? Plantar o mais que vem rápido e que sai rápido também. Rapidinho. Às vezes tem uma perca, mas não tem. Mas é vantajoso para ter essas coisas assim. Uma catalônia, você tira ela todo mês. Catalônia, você planta aqui? É aquela ali, catalônia. Na muda? Na muda. Na muda. Mas planta cimento também. Entendeu? Planta cimento também. Tchau.